É uma música romântica? O Olhos é de Almir Gui Neto. E é romântico? No Bersi, Carlos Sena. É um romântico, mas com aquele nosso ritmo de... Sim, claro. Sim, claro. Sim, claro. Você é um homem romântico? Você é romântico, Zeca? Eu sou... É mesmo? Um apaixonado. Olha o meu olhar. Você leva todo jeito dele. Do homem romântico. A tua mulher te acha romântico? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Quer dizer que você romanceia ali direto? Todo dia, toda hora. Meu amor. Meu bem. Como é que você chama a sua mulher de quê? De meu amor, minha querida? Filha. Filha. Nega. Filha, nega. Nega. Você aluga muito a sua mulher em casa? Nega, traz um sanduíche, traz não sei o quê, hein? Aquele aluguel constante. Pelo contrário. Ô, nega, nega, levanta, vai buscar água pra mim? É ruim. Eu é que sou, eu é que faço comida. Eu que trato dela direitinho. É? Você é bom cozinheiro, gente? Eu trato dela direitinho. E quando eu, assim, estou descansado? Quando é que você está descansado? Mas, uma vez por semana. Uma dá pra descansar? Ah, não dá? Dá. E quando você prepara a comida, qual é a comida que você prepara? Qual é o tipo de cozinha que você sabe fazer? Ah, um bom ovo com queijo. Dá pra fritar. Sem gordura. Sem gordura. Só ali no ovo com queijo. Pra ela não engordar. Pra ela não engordar na grelha. Tudo bonitinho. Na manteiga. Sem gordura. Só na manteiga. Ô, Zeca. Ô, quantos, quantos discos de ouro o Zeca Pagodinho já ganhou? De ouro? É, disco de ouro. Nenhum. Você é mentiroso. Aquele negócio quando vende, quantos, cem mil discos, né? Ah, pintado de ouro. Sim. Diz que pintado. Pintado de ouro tem cinco. E pintado de platina. Pintado de platina tem um. Tinha um que era pra me entregar, ainda não me entregaram. Quer dizer que você já está tranquilo, financeiramente você já está bem. Bem atrapalhado. Você está fazendo, já está fazendo show com as músicas aqui do Diz? Já está viajando com o show? Já. Já. Não, viajando não. Comecei a viajar agora com o teu programa. Começou a viajar agora? Você já fez show com esse disco? No Rio ou não? Não, só aqui. Só aqui. Só agora. Primeiro programa aqui. Primeiro? Maravilha. Maravilha, Zeca. Você quando viaja com o show, me disseram que você tem medo de fantasma. É verdade isso? Isso é conversa, filha. Não, porque me falaram o seguinte, quando você sai pra viajar, tem sempre um músico da banda que dorme junto com você no quarto? Não. Ele que dorme... Calma aí. Vocês são muito maldosos. Deixa eles... Calma aí. Ora. Ele que dorme no quarto deles. Por quê? Por quê? Porque no show eu não posso trazer a minha mulher, porque pra eu trazer a minha mulher eu tenho que trazer meus filhos. Claro. E pra eu trazer meus filhos é muita despesa, muita mala e muita apunhação. Os garotos atentam muito. Então o que eu faço? Eu dormo no quarto dos meus amigos. Ah. Seus filhos aprontam muito, sendo filhos de você, que é uma pessoa tão serena, tão calma. Você dorme no quarto de um dos músicos? Dormo, deixo a minha suíte pra lá. E o que você faz com a sua suíte? Não. Conta, como é que você faz com a suíte pra você... Não posso falar, não. Que o músico fica dois em cada... Fica dois músicos em cada quarto. Não posso, não. Não tem nenhum músico solteiro aqui. Não sei. Mas digo, você tem que pegar a suíte. Não, não, mas ele é noivo. Ele é noivo? Ele é... Eu não posso jogar essa bomba pra ele. Não, tudo bem. Você já insinuou um monte de horrores. Não tem importância. Quero saber como é que você faz com a tua suíte. Porque se alguém... Se você vai dormir no quarto de algum músico, que são dois por quarto, esse que você tirou da cama dele lá, vai ter que ir pra suíte. Rapaz, não é isso? Aí ele se vira. Aí ele se vira, liga pra lá, manda dele, manda ela vir. Eu quero saber o que que ele faz com a sua suíte. Aluga por cerveja. Não fala, pelo amor de Deus. Fala, fala. Aluga por cerveja. Não, por mim pode falar isso. Aluga por cerveja. Dez cerveja. Dez cerveja, fica com o quarto dele. Ah, então tá. Ele aluga por cerveja. A moeda corrente na banda. A moeda corrente dele é cerveja. Me dá dez cerveja, você dorme na suíte. É. E eu boto a minha caminha de cachorro no chão e dorme no quarto dele, tranquilo. Mas ele tem medo de fantasma, não tem? Fala, galera. Tem. Eu não tenho medo. Eles tão dizendo que cê tem pavor. Eu tenho pavor. Eu, às vezes, eu fico. Eu digo, hoje eu vou acabar com esse negócio. Mas quando vai dando a noite, o chuveiro vai... Olha essa merda, cumpadre. Eu digo, ali, quem tá aí? Por aqui não tá aí, ninguém. Então eu vou descer. Você já viu algum fantasma pra ter esse medo de fantasma? Mas eu nunca vi. E o dia que eu ver, eu nem vou poder te contar que eu vou morrer na hora. Não quer nem saber, não, Zé. Deus do céu. O Pingo, o que que mais assusta ele é? O chuveiro pingando? A janela aberta, a janela, compadre. A janela aberta é mesmo? A janela... A cortila balança. A cortila balança. A cortila balança é um terror. Olha, eu vou ter que ir embora sozinho hoje. A cortila balança, ele fala que é o fantasma. Se o pai, eu tenho o pai, se ele falar que tá vindo o fantasma. E agora, vem com a cara ou tu vai embora? Eu não sei, porque você tá com medo de... Dá pra ter comigo, não. Pelo menos eu... Pede o filho dele pra ir lá fora. Eu não sabia que você tinha esse... Que medo mais você tem, além de injeção e de fantasma? Só. Só, tá bom. Dois medos desses já chega pra vida inteira. Só, e medo do meu filho ficar doente, só isso. Não, pelo amor de Deus. E medo de perder meus amigos, só isso. O resto, qualquer meia, dá a gente em casa. Em casa? Tira a direita. Cara. Os filhos como é que estão? Qual foi a última que o teu filho aprontou? Você disse que ele aprontou muito? Não, mas foi sambandinho. Sambuco, tudo calminho. Graças a Deus. É. Não tem problema nenhum com ele. Um sobe na laje, pulou lá de cima. Mas eu tô... Algum já quebrou o pé no braço ou não? Olha, eu acredito que esse ano... Pelo menos na policlínica eu vou pagar a Golden Cross. Vou tirar o que eu deixei. Esse ano eles estão aprontando mesmo? É, porque estão tudo crescendo, né? É. Eles gostam de música? Gosto. É? Tem jeito? Leva um jeito? Todos eles. Então você pode formar daqui a pouco, já pode botar os meninos na banda. Não, não, deixa eles estudarem. Tudo bem, tá certo. Deixa eles fora disso. Gente, eu conversei aqui com o Zeca Pagodinho, o extraordinário Zeca Pagodinho, que volta no final do programa de hoje, na Canja do Jô, pra mostrar o novo CD. Você vai cantar o quê? Vai cantar o quê? Bom, eu tô mais pra ser cantado, né? Mas eu vou cantar a música de Nelson Rufino, que chama Verdade, que é uma música da Bahia e que vai explodir, se Deus quiser, no Rio, em São Paulo e em tudo que é lugar do Brasil. Maravilha. Zeca, obrigado demais, obrigado demais pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta. Descobri que eu te amo demais, descobri que você me ama. Descobri que eu te amo demais, né? Descobri que eu te amo demais, parceiro. Foi a vida de um bom capoeira Peguei a espera da sua emoção Com sua força e joeira Foi a vida do amor de você Uma serra, um bom vinho e flor Uma busca que era sua estrada A vida do amor de você Descubri que te amo, meu irmão Descubri você, minha paz Descubri sem querer a vida Verdade Vamos negar essa linda emoção Que tanto tem perto o meu coração Que a minha paixão adorqueceu Eu amo meu amor e sangueira Nossa cama parece uma queira Eu olhar o meu vestido e a terra Meu caminho tal qual Eu não posso pensar em perder Adivinha esse amor terminar Em você minha felicidade Descubri que te amo, meu irmão Descubri que te amo demais Descubri você, minha paz Descubri sem querer a vida Vem pra mim Com a mulher que é essa linda moça Que tanto bebeu pro meu coração E a minha paixão, a dor me filha É com o teu amor que eu fiz mandina Foi a gira de um bar, cacoeira Regrasquei uma super moça Com a nossa coração, fiz pra ver o seu cantor Conhecou a boca de você O macê, do bumbinho e do futeiro O namo sans bile, a sua sorte A entaiba porque foi amor E foi a gira de você Descobriu que é o do que me связou Descobriu que é o do que eu falo Descobri sem querer a vida E pra mim Como me amareça a minha emoção Que vem do bem, vem do meu coração E a minha paixão acolhecida Descobri que te amo demais Descobri que você me leva Descobri sem querer a vida E pra mim Como me amareça a minha emoção Que vem do bem, vem do meu coração E a minha paixão acolhecida Descobri que te amo demais Descobri que você me leva Descobri sem querer a vida Descobri que você me leva 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 Tudo bem, vem do meu coração Amém Amém Descobri que você me leva F». Oláたい Empurri que você me leva Eu quero te dar E eu devo num quando sim Eu quero te dar